A CIDADE NO BRASIL Só para mencionar que este projeto, a production, o budget era bastante low, isto foi um dos episódios na Islândia que era eu, o realizador e o producer. Éramos só os três. Para cada filme, nós fizemos cerca de 20 filmes, era só assim. Ao contrário de 3 milhões de Man of the World. Ou seja, tivemos que fazer 20 filmes com um budget mesmo. Eu tinha que segurar a câmera, ajudar a lente, segurar no som, fazer tudo e mais alguma coisa. E acho que temos que pensar um bocadinho, tipo, se não trabalharmos o máximo, será que vamos atingir alguma coisa? Não sei, mas este projeto, por acaso teve alguma remuneração, ganhou 5 milhões em cano. E acho que temos que experimentar e tentar dar as voltas diferentes. Nós nunca sabemos o que é que nos vai dar. Este projeto foi em um ano e meio, sem qualquer esperança. Nos nossos direitos criativos são assim, ah não, nós estamos a fazer mais campanhas. Ok. Nós pensámos que desistíamos, chegou a um ponto que íamos desistir completamente. Outra coisa que nós também devíamos mudar um bocadinho, isto é em geral, não estou a falar só de Portugal. Ou seja, uma coisa que na Wyden eles fazem é que toda a gente tem uma opinião sobre ideias. Ou seja, não é só os criativos que têm ideias. Desde o planner, a account, toda a gente respeita e quer ouvir as opiniões. Ou seja, toda a gente quer te comentar como um silo. Tens uma posição, está calado, quero ouvir o criativo. Acho que toda a gente devia colaborar e devemos estar abertos a toda a gente. Ninguém tem razão, ninguém fala mais alto do que ninguém. Vou falar de outro projeto que fiz, para uma marca japonesa, Citizen. Tivemos que criar a marca de raiz. A marca japonesa veio de Tóquio, ou seja, trabalhámos em coloração com a Wyden Tóquio. E o cliente era bastante humilde. Ao contrário de todas as marcas de relógio, que é suíças ou Rolex, que é endorsement com o homem, no póster, you achieve goal, greatness. Ou seja, não. Eles eram bastante humildes pelo facto que a Citizen sempre teve um trabalho para fazer. Ou seja, eles sempre tiveram um work in progress. E isto é a natureza humilde. Ou seja, é a raiz, é o coração humano da marca. E nós tivemos que criar a identidade, o brand book, o filme. E fizemos o primeiro filme, para a Citizen, que conta a história narrativa, desde os anos 20 até hoje, nos momentos históricos da marca. Onde usámos a ideia do filme The Endings. Ou seja, para eles, a filosofia é que o trabalho nunca está acabado. Pode-se sempre fazer melhor amanhã. Daí vem o tagline Better Starts Now. Ou seja, comprar o produto ou no dia a seguir. Esta filosofia. Colaborámos com o estúdio Young Jerks, para criar a tipografia, em colaboração. E para cada época que filmámos, usámos diferentes câmeras. Ou seja, não foi pós-produção. Realmente usámos com o realizador Ryan Kramer. Ele estava a fotografar com uma Fuji. Estava com uma câmera dos anos 20 com a Crank. Ou seja, cada câmera, até VHS filmámos. E cada processo, para cada época. E acho que isso foi bastante interessante. Vou passar ao filme então. Tchau. 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 E aí Tchau. Tchau. A seguir a este filme. Que era o brand content. Ou seja, houve um produto, houve um brief de um novo loja, de um novo produto que se chamava-se Satelite Waves, F100. E basicamente é muito simples, este relógio conecta-se com um satélite em 3 segundos em qualquer time zone onde estejas. E nós mesmo, como é que isto funciona? O produto em si é tipo brutal. E já que estamos a falar de urgência, isto foi uma corrida contra o tempo, literalmente. Ou seja, nós começámos a pensar e tivemos uma ideia meio poética e filosófica. Basicamente estávamos à procura de arranjar o produto. E como é que nós que fazíamos, como é que não criávamos uma história à volta deste produto que era amazing. Mas sem forçar, ou seja, a narrativa tinha que vir naturalmente. E basicamente começámos a pensar numa ideia de seguir o sol pelo máximo de horas possível. usando o produto, usando o relógio. Visto que estamos a falar de time zones. E descobrimos que a latitude dos 80 graus no Pólo Norte é a mais curta. Então conseguimos passar a maior parte de time zones com o relógio. Então, basicamente, nós estamos sempre, como criativos, estamos a perguntar aos nossos clientes para arriscar, para pagar mais dinheiro, para a produção. Mas quando os clientes nos perguntam para arriscar, nós somos os primeiros a dizer Eu? Arriscar? Não. Então eu decidi arriscar neste projeto com o meu co-partner. Foi uma das maiores loucuras da minha vida. Acho que nunca mais me vou fazer, pela publicidade. E este projeto consta numa realidade que criámos. Encontrámos um fotógrafo real, Simon Roberts. Encontrámos um piloto da ENSAT. Começámos na Islândia e prosseguimos o sol por o maior tempo possível. E, basicamente, este fotógrafo vai estar dentro do avião, a tirar fotos e está a usar o relógio para se seguir e para saber em que time zone é que ele está. Ou seja, eu vou explicar com o filme, antes. Mas, antes de passar o filme, só quero mencionar que eu era a única pessoa dentro do avião. Tinha Tóquio em ácidos completamente. Tinha Amostradão, os meus diretores criativos cá em baixo. Não tinha producer. Era eu dentro do avião com dois pilotos e um realizador e um fotógrafo. E não sei o que é que ia acontecer. Não havia script. Basicamente, tínhamos que seguir o pão do sol e era isso. Tínhamos mil obstáculos, como isto podia correr mal, desde o início. E assim que perdêssemos o sol, acabou o projeto. Isto nunca tinha que ser feito no mundo, basicamente. Eu estou filmando. Quando eu first got the call from this job, meu inicial reação foi, como é que eles vão fazer isso? Então, a principal coisa aqui é que nós temos que manter o aeroporto, se você quiser, se você quiser, em espacetime continuo, e que a Terra se torne deba de nós. Eu estou preocupada pela toda a coisa. Eu me lembro, meu primeiro conversado com o pilot, eu estava pensando, ok, então, em cada momento, é provavelmente algo vai acontecer. E então... Mas, claro, é por isso que você quer fazer isso. Eu sou o Simon Roberts, eu sou fotógrafo, e agora moro no seaside do Reino Unido. 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 Então, é a altura de 80º? Sim. Então, o que nós temos aqui... Vamos lá para 80º? E agora... Sim. Nós não sabemos se nossos sat-fones funcionarão. E não vai estar no fim do dia do Reino Unido. Então, nós estamos muito bem aqui. Vamos lá. Você precisa olhar para, essencialmente, a matemática do Sol e a Terra, e onde o Sol vai ser. E aí, e aí, que a matemática do Sol e a Terra, e aí, eu nunca pensava que eu ia fazer uma série de trabalho sobre o Sol. E aí, essa ideia que fez o que foi possível. A Terra, você não está engajada. E você não é engajado. Não se fez isso antes. Nós estamos chamando o céu ao redor do planeta. E isso significa que temos que ir para o resto do mundo. O que é a luz do que acontece é que por cada segundo que está acontecendo, algo está mudando, algo está mudando. E você se torna... Eu acho que você está quase subindo a esse momento. Passando zero, changeando para a velocidade. E eu vou fazer o que é o que é o que é o que é o que é. Eu vou fotografar cada hora, como passamos toda hora de cada hora, tentando capturar o sol. Ok, nós estamos passando a menos de 2 hora de cada hora. Temo de 4 minutos. Um cheque de altas metas. O desafio é que nós conseguimos refuel e chegamos lá dentro do céu, então nós estamos mais seguindo o sol. Estou sentado. Isso é essencialmente uma corrida. É isso que o sol é seguindo o sol é tudo. Nós vamos steal um ano de uma noite do planeta. O Ticpé, esse é o Cineginho 01. A navegação de instrumentos da dam. O que é isso? Aqui perdemos o sol. O que é isso? No nível básico, a fotografia é sobre um momento em tempo. É sobre o segundo segundo, o quão você toma o shutter. Aplausos 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 Amém.